A todos é um prazer enorme estar aqui participando agora do lado de cá. Sete desse grande evento aí que o amigo Jorge promove com um grande esforço. Ele vem realmente dedicando boa parte do tempo dele a ajudar nós artistas pernambucanos que estamos aí segurando essa bandeira do forró, etc. E pra mim é uma honra estar aqui diante de grandes artistas, grandes mestres, arco-deonistas também. Eu participei aqui em 2014 como cantor do forró e hoje a gente vai trazer um pouquinho de forró pra vocês homenageando pra eles mexeram em mim, gente. Vamos embora. 3. 5. 6. 5. Amazônia Sou a Yvonne Aquele estádio E por isso Isso é a vida Vai pra você Vai pra você Vai pra você Eu não sei A hora que Seja o amor Eu sou o proibido Seja o amor Eu não sei Seja o amor Eu sou o proibido Apareci Isso é a vida É a vida É a vida Apareci Almas bonitas Eu não sei 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 Obrigado.